Olha que bonitinhos! Eu vi quando eu comeu! Bonito, né? Ai, meu gandão! Ai, peraí, Luiz! Ai, malvada! Vai lá! Aqui, princesa! Princesa! Bonito, né, Luiz? Pega ela! Pega ela! Hum... Os miau não te quer, não Felicia? Por que, sei lá, hein? Fugiu! Fugiu! Foi bola! Fugiu! É! Fugiu! 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 Aí, Lud, voltou. Olha lá. Ali, ó. Ali, ali. Ali. Voltou. Ficou. Você vai pra onde? Que bonitinha é essa, Pequinha? Cadê os miau? Papai. Foi embora? Joga beijinho pra câmera. Ai, que gracinha. Quem é a menina mais bonita? É a menina. Ui. Você vai pra onde? Pode saber? Joga beijinho. Ah, delícia. Ah. Ah. Vou falar do dia? Diciê? Sia. Ah. 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 Obrigado.